Opa! Agora sim! Vamos lá! Vamos começar... Oi, Lelena! Tudo bem? Deixa de entrar aqui, que aí eu consigo chamá-la. Eu acho que eu não consigo chamá-la. Ai, pronto! E beleza! Beleza! Chamando. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aguardar aí a gente conectar. Tá conectando aqui. Logo, logo a gente começa. Oi, oi, oi! Hoje aí a gente falando sobre felicidade, sobre florescimento. Acho que vai ser bom. Gi me atende. Oi, Ana! Oi, Ju! Oi, prima! Oi, tia! Oi, família toda que está presente. Adoro! Família boa é assim, grande, que dá coro, né, minha gente? Oi, amiga! Uai, cadê? Não foi. Voltei antes. Gi, se você não conseguir, eu vou... Aí, pronto. Agora foi. Conseguimos! Então, gente, olha só. Surgiu a ideia de a gente fazer essa live por conta de... Nossas lives, a gente pensou assim, que tema que a gente poderia contribuir, que seria legal, bacana de discutir, e que a gente poderia, inclusive, sair de uma live, assim, melhor do que a gente entrou, né? A gente falar de coisas positivas. Enfim, é um tema muito interessante. E aí, quando a gente fala de felicidade, a primeira pessoa, na verdade, a única, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Gi. Porque ela vai se apresentar, ela vai falar um pouco do know-how que ela tem nesse tema. E aí vai ser um bate-papo. Quem quiser fazer perguntas, gente, aqui embaixo, na live, tem um quadradinho com ponto de interrogação. Vocês podem clicar nesse quadradinho e enviar perguntas, tá? A gente não sabe como que vai ser essa questão do tempo, então a gente vai tentar controlar um pouco para não ficar muito longa. E a gente poder também responder algumas perguntas. E a gente vai... Eu vou perguntando aqui para a Gi algumas coisas, a gente vai engatar no bate-papo, eu acho que vai ser muito legal. Eu vou deixar a Gi se apresentar, né? E falar aí um pouquinho o porquê desse tema e como é que a gente vai caminhar. Bora, Gi. Se apresenta aí para o povo. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo me conhece aqui, porque eu estou só vendo gente conhecida aqui, tios, primos e amigos. Nossa família faz coro, não é uma beleza. Nossa família faz coro, isso que é viral. Oi, Ju, a Vera, manda um beijo também, todo mundo aqui. Então, assim, acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Giovana. Ai, minha mãe, bonitinha. Êêêê! Ela não pode faltar para a mãe, você tem que ir. Ai, minha mãe também. Pronto, mãe presente, podemos começar. É. Meu nome é Giovana, eu sou psicóloga, eu trabalho na área organizacional e também na área clínica. Eu fiz formação em análise do comportamento, fiz especialização em gestão de pessoas por competências, fiz mestrado em criatividade e satisfação no trabalho e agora estou fazendo doutorado. Ah, tia Gisele, que bonitinho. Estou fazendo doutorado em psicologia positiva, né? E fiz também uma especialização em consultoria do sono do bebê. Oi, Su. Então, assim, o meu foco de estudo desde 2018 tem sido o florescimento, que é um conceito da psicologia positiva. Então, esse tema, felicidade, ele foi, começou a ser o enfoque quando eu comecei o doutorado. Você está dando tchau para mim? Eu estou dando tchau para o pessoal. E depois, aos poucos, eu fui migrando a Ana Luísa. Eu fui migrando para o tema florescimento, né? Então, acho que uma coisa interessante é a gente distinguir, né? Felicidade e florescimento. O florescimento, ele é um conceito bem novo. Então, assim, nessas palestras de coach, muito livro de autoajuda falando sobre isso. Mas, do ponto de vista científico, ainda a gente está começando, a gente está engatinhando ainda no tema, tá? O que acontece? Felicidade é um tema muito amplo e ele é estudado desde a antiguidade principalmente em dois enfocos. Sobre o ponto de vista do prazer, que seria, assim, um viés mais hedonista, em que você entende que ser feliz é estar em contato com o prazer, é ter uma emoção positiva e tem um enfoque eudaimônico, que é o ponto de vista onde eu vejo que eu alcancei uma vida boa para ser vivida, uma vida digna de ser vivida. E ele tem um enfoque mais perene e menos de prazer, menos de satisfação pessoal e mais de construção de uma vida boa. Então, deixa eu só fazer uma, já fazer uma pergunta aqui. O que você está querendo dizer é que, um, existe uma diferença entre felicidade e florescimento e são dois conceitos que, assim, a gente não tem um conceito único a respeito desses dois, não posso dizer de conceitos, institutos, digamos assim, tanto sobre felicidade quanto sobre florescimento. É difícil definir isso? Como é que é isso? Você está falando que tem duas perspectivas e as duas são aceitas ou tem alguma outra coisa que você pode dizer a respeito disso, assim? Isso. As duas são aceitas, as duas fizeram vertentes diferentes de estudo, e as duas são igualmente reconhecidas. O florescimento é um conceito diferente, ele é um conceito novo, ele foi instituído pelo Seligman, que é um estudioso americano, referência na psicologia positiva, ele é considerado um dos pais da psicologia positiva e ele escreveu o primeiro livro sobre isso em 2011, que foi quando ele definiu o que constituía uma pessoa que está em estado de florescimento. e aí ele realmente conseguiu definir, delimitar um pouco mais um conceito e aí assim, no início ele falava, no início dos estudos dele em 2002, quando ele começou a psicologia positiva, que a psicologia positiva é um movimento dentro da psicologia, não é uma escola da psicologia, ele é um movimento em que eles identificaram que a psicologia por muito tempo depois de... investiu nos estudos buscando trabalhar em cima das patologias e aí eles falaram, a gente sabe muito pouco sobre o que faz a vida ser boa e se ela está boa, como ela pode ser ainda melhor? Por isso que a psicologia positiva, ela foi ganhando um enfoque no recente, né? Quando se identificou que quando você pega o que está bom e torna melhor, você fortalece o que não está bom, né? E com esse entendimento da gente trabalhar o positivo é que houve esse movimento, ele não é uma abordagem, ele não é uma linha, como a gente vê nos consultórios, né? Que é a gestalt, análise do comportamento, psicologia cognitivista, ele não é um enfoque, ele é um movimento em que ele vira parte dos estudos da psicologia para aspectos positivos da vida humana. E um desses pais, então, ele trouxe esse novo conceito, ele fala que o grande objetivo das nações é tornar o maior número de pessoas florescendo. E o que é florescendo, então? O que é florescimento? O florescimento é um estado ótimo na vida. É um estado ótimo. É quando você percebe que as coisas estão bem e elas funcionam bem. é quando você está utilizando os seus potenciais pessoais e você percebe que eles estão conectados com o seu contexto e te trazem resultados positivos para você e para as pessoas ao seu redor. Então, o florescimento é um estado ótimo, é como se fosse um desabrochar mesmo, quando você tem esse momento na vida, né? E quanto mais tempo você conseguir ficar nele, vamos dizer, mais você se desenvolve e é produtivo, e é feliz. — Então, assim, para um leigo, né? Apesar da minha formação também e tudo mais, especificamente nesse tema, eu trouxe você aqui para falar exatamente porque você com certeza entende bem mais que eu. Então, eu vou fazer perguntas aqui um pouco leigas que talvez até as pessoas fariam e a gente vai identificando aqui também. Deixa eu entender, é uma percepção de um estado, ou seja, algo bem mais subjetivo, o que significa que não é, não está ligado mesmo a um contexto X específico, características específicas, bens, não é isso. A gente está falando, então, de uma percepção, ou seja, eu percebo que eu estou bem, que eu vejo as coisas de forma mais positiva, que eu percebo que eu estou me desenvolvendo, que eu estou aprendendo, que, enfim, tem mais a ver com essa questão. É isso. Então, essa pergunta é boa porque, assim, ele é um perceber-se conectado com a realidade. Se eu me percebo muito bem, desabrochando, tendo ótimos resultados, mas isso não corresponde, a realidade não é florescimento. Eu estou viajando, eu estou tendo uma ilusão. O florescimento, ele é calcado na realidade. Eu tenho resultados positivos, eu tenho um feedback da vida me mostrando que sim, que eu estou correspondendo com os meus potenciais. Então, assim, quando eu estou florescendo no contexto de trabalho, eu estou crescendo, eu estou sendo promovido, eu tenho uma remuneração sendo aumentada, eu tenho relações sociais boas que me mostram que está tudo bem. Então, ele é um conjunto. O Seligman definiu ele por cinco elementos e é bem legal a gente falar disso porque é em cima deles que a gente pode, conhecendo esses elementos que a gente pode se ajudar a florescer, né? Ótimo. O Seligman chama de perma que seriam as iniciais em inglês dos elementos. Seriam as emoções positivas, engajamento. Então, emoções positivas, a gente está falando de todas, né? Alegria, gratidão, perdão, compaixão, amor, né? Essas emoções, quando a gente tem isso na nossa vida, quando a gente tem a presença de engajamento. O que é o engajamento ou o fluxo, né? É quando você percebe que ao longo do dia você faz atividades e que essas atividades te absorvem de tal forma que você não vê o dia passar. Então, assim, os exemplos na literatura, a gente tem muitos dos artistas, né? Um músico, quando o músico começa a compor e ele nem percebe que passou. ou uma pessoa que, por exemplo, está com... É o que alguns chamam de estado de... É o que alguns chamam de estado de flow? É, é. Flow... Você já ouviu falar dessa expressão, já? Ou o fluxo. Isso. Isso. É o próprio fluxo. É o próprio flow. Tá. Está tão engajado. Então, que situações promovem isso? É, situações que envolvem desafio e que esses desafios, eles estão alinhados com o seu potencial. Então, por exemplo, uma música que você vai cantar cada vez mais difícil e você tem potencial de voz para alcançar e ela vai te absorvendo. Você quer treinar ainda mais, você quer conseguir ir um pouco mais longe. Esse é o segundo elemento. São cinco. O terceiro elemento são os relacionamentos. Então, assim, ter relações sociais positivas é fundamental para que você se sinta bem e sinta que você está desabrochando, que você tem condições de alcançar bons resultados. Ações sociais positivas é fundamental. O quarto elemento é o sentido. As coisas que você faz têm que fazer sentido. Tem que ter sentido que o que você faz vai além das necessidades imediatas. Constrói algo maior na vida, contribui com algo maior social. Então, isso também dá um sentido maior para essa pessoa. E o último elemento que chama relação é que você está conquistando coisas. Você está subindo degraus, você está alcançando atividades que você não conseguia fazer antes. Então, é o próprio crescimento. tem a ver com o que você falou de ter resultado, não é só uma percepção, mas é a conexão com a realidade, né? Isso, é, porque essa é uma das características do florescimento. Ele é... Ele é um estado... Ótimo. Tá. Travou aí? Não, voltou, voltou. Tá? Vocês estão acompanhando? Ok. Ok. Beleza. Então, esses são os elementos desse florescimento. Isso. No estudo de florescimento, a gente vai vendo os estudos dos próprios elementos, né? Que são coisas interessantes para a gente pensar. Por exemplo, foram identificados pelo menos 10 emoções positivas que podem estar presentes na nossa vida. Então, assim, a gente fazer isso, né? Buscar ter acesso a isso é muito importante para você viver o florescimento. Melhorou, Rê? Estava travando. A parte final travou. Então, a gente está falando que esses cinco elementos do florescimento pelo próprio indivíduo. Como o primeiro deles é emoções positivas, a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, entender que isso foi conceituado, isso é muito bacana da psicologia positiva, porque por muito tempo as emoções eram estudadas muito mais por um viés místico do que pela ciência, né? E a psicologia positiva se propõe a isso, a utilizar as ferramentas da ciência, o método científico para entender os aspectos positivos da vida. Então, é muito interessante os conceitos que a gente tem e algumas dessas emoções elas vêm sendo muito faladas, né? Em palestras, por exemplo, a gratidão, métodos de tornar a gratidão presente na vida, né? É um aspecto importante para você florescer, você fazer do seu dia um contexto onde tenha mais emoções positivas do que negativas. é claro que a gente sabe que as emoções elas são o estado alterado do organismo mediante um determinado contexto, né? Por exemplo, um contexto onde você tem perda, você não vai gerar emoções positivas. Mas a gente potencializa muito as emoções positivas quando você pensa sobre os contextos. Então, uma coisa importante para a gente refletir é eu posso não mudar o contexto, mas eu posso mudar a forma de pensar sobre ele, a minha perspectiva sobre ele, né? Então, uma das emoções positivas é a serenidade. Serenidade é conceituada como sendo uma emoção de aceitação, contentamento, respeito a uma dada situação. Então, você aceita aquela situação sem nenhuma revolta, né? Você convive com aquela situação. Uma outra emoção positiva que a gente tem é a esperança. Ela surge, você está em circunstâncias difíceis, mas você tem alguma perspectiva de algo bom que não pode vir a acontecer. Né? Então, você tem sinais de que as coisas não... Você tem uma história, você tem pensamentos que te remetem a uma possibilidade positiva. E isso faz muita diferença. Resilência, né? A Lynn está perguntando resiliência é uma emoção positiva. É uma capacidade de ser flexível e lidar com uma situação difícil, né? Resistir a uma situação difícil com serenidade. Aí, por exemplo, outras emoções positivas importantes. A gente saber se divertir, né? Das nossas falhas e tal. É uma coisa que potencializa seu dia ficar bom. Né? A fé é muito importante. É uma emoção de pessoas que, de alguma forma, encontram a Deus, né? E nas suas vidas. Tem uma experiência de acreditar sem ter comprovação. Acreditar no fim positivo sem ter a comprovação. E a emoção que foi estudada como sendo presente, né? que todos relatam em algum momento é o amor. Que é a emoção positiva mais frequente. E ela está associada a uma de recursos que a gente tem, né? A questão de afago, contato físico, segurança, confiança, né? relações familiares, né? Então, as emoções positivas, elas já têm, então, a gente tem aí uma comprovação de que elas têm um aspecto genético, né? É forte. Então, são familiares para sentir as coisas. Mas é um aspecto que é, segundo o estudo que a gente tem, 50% da emoção positiva vai ter influência genética. Mas a gente tem 10% da circunstância imediata que você está vivendo e quais as escolhas de como você vai levando as coisas, como você vai encarando as coisas. Tudo isso vai influenciar. Eu acho assim, você está colocando uma coisa aí que eu acho que é legal fazer uma pontuação aqui, que é, tem uma questão que, assim, muitas vezes as pessoas criam na cabeça um conceito de ser feliz ou de, até de florescimento aqui, né? Mas não é um conceito muito compartilhado, então vamos falar como se fosse felicidade, apesar de a gente já saber que não é a mesma coisa, de que, tipo, quando eu for feliz ou eu vou ser feliz quando acontecer tal coisa, quer dizer, vinculam, talvez, a um obter ou a um ser ou a um conquistar alguma coisa e talvez falte, então, a percepção de que não é a chegada, mas talvez o como você vai reagindo nesse caminho. Isso é felicidade, isso seria florescer, né? Você ir se desenvolvendo, ir criando resiliência, e ir percebendo essas emoções positivas ao longo da vida. Tô certa? Seria isso? Acho que travou aí, não. Você ouviu? Não ouviu? Tá. Você tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Será que entra e sai de novo, Gi? Pra melhorar? Deixa eu desligar aqui. Eu vou desligar você e chamar de novo. E aí eu faço a pergunta de novo. Só lembrando aí pro pessoal que tá assistindo, gente, vocês têm um quadradinho aqui embaixo com um pontinho de interrogação que vocês podem enviar perguntas, tá? Então, vocês podem escrever a pergunta e enviar que a gente, ela aparece aqui na tela pra gente e a gente pode responder. Por favor, podem participar, enviar perguntas. Eu tô fazendo perguntas aqui que podem ser dúvidas de todo mundo, mas vocês também podem fazer. Gi, tá ouvindo agora? Eu não tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Fala de novo. Agora voltou. Vocês estão ouvindo a Giovana agora? Dá um som, ok, aí um joinha. Tá. É o seguinte, eu perguntei o seguinte. Muitas pessoas criam uma crença de que eu vou ser feliz quando ou eu vou eu vou ser feliz quando eu conquistar, eu vou ser feliz quando eu tiver, eu vou ser feliz quando, sei lá, quando eu casar, quando eu conquistar o emprego X, quando eu comprar um carro tal, enfim, ou quando eu for reconhecida, né? Quando alguém me elogiar. E assim, pelo que eu tô percebendo e eu acho que seria mesmo a percepção até de experiência de vida, digamos assim, que é, na verdade, não é um ponto de chegada, né? O que importa é o que você vai sentindo e construindo ao longo do caminho. Não é uma coisa estática, é como você falou, uma percepção de um estado. E quanto maior, né? Mais frequente e mais intenso e mais vezes isso acontecer na sua vida, talvez você conclua que mais feliz você é, mesmo que a gente já tenha diferenciado o conceito de felicidade e florescimento, mas estamos partindo aqui de um conceito mais leito, tá? Então, seria isso, né? Você conseguir perceber essas emoções ao longo do caminho? Imagino eu que seria isso. Isso. Essa colocação é muito legal porque, assim, esse eu vou ser feliz quando alguma coisa acontecer é uma resse ideal para a gente não ser feliz, né? porque é uma coisa é uma expectativa que a chance vai vir ao dançar e quando chegar agora é muito importante esclarecer que o estado de felicidade ele não é uma alegria o dia todo te vibrando, né? É um estado de contentamento, é um estado de bem-estar não estou me sentindo mal então em termos de felicidade é isso, né? É um estado de saúde mental é um estado de vibração o dia todo ninguém tem o dia sempre positivo eu até brinco isso em aula, em palestra Travou um pouquinho aqui pra mim, Travou um pouquinho eu faço uma roda de cem no bolso eu pego o carro a gasolina tá logo e acho a vaga bem na frente isso não vai acontecer o dia não é todo bom, né? é tendo é Gi, agora travou vocês estão ouvindo? porque pra mim travou aqui um pouco sumiu o som não estou te ouvindo vocês estão ouvindo, Giovana? eu não estou ouvindo, não travou, Gi sem áudio é Gi, eu acho que é a internet aí talvez esteja sobrecarregada não sei estou sentindo que travou eu vou chamar de novo peraí peraí é não, mas não já temos perguntas eu já vou eu vou eu vou postar pergunta aqui pra gente responder, tá? no caso não, mas ó, a gente já vai já vai voltar aqui eu estou achando que a internet é o que acontece, né minha gente? a gente compete aí com o povo sobrecarregando a internet então isso acontece, tá? nós já temos cinco perguntas na verdade vamos lá vou chamar aqui a Gi de novo acho que a conexão vai ficar melhor e aí tem que ver talvez se você está longe ah, pronto você põe mais proper do Wi-Fi porque aí acho que fica melhor é, não sei acho que aqui mas vamos lá ah, pronto agora está ótimo agora está ótimo Gi você estava fechando aí a ideia de dessa questão de a gente falando que é mais essa sensação que não é uma coisa né então eu consegui a vaga então meu carro está cheio de gasolina maravilha eu sou feliz né a gente sabe que não é isso né a gente já tem cinco perguntas na nossa caixinha de perguntas aqui eu vou começar a soltar algumas para a gente ir falando sobre elas aham é vamos ver aqui eu vou soltar as perguntas que tem a ver com o assunto tá porque tem algumas aqui que é só um comentário e tal tem uma primeira aí qual o segredo da felicidade ah, eu acho ótimo porque a gente também não tem uma fórmula mágica mas vamos falar um pouquinho sobre isso se eu conseguir responder essa vale um milhão é grava a live grava a live e eleva e pronto mas eu diria que o segredo da felicidade é aceitar a realidade quando você aceita as coisas como são você não briga com a realidade você está de bem com ela você está feliz não quer dizer que você tem que ser passivo quer dizer que você vai aceitar e lutar da sua forma mas se não se revoltar porque a vida e a natureza vão ser implacáveis eles vão fazer as coisas as coisas vão acontecer independente da nossa vontade as perdas vão acontecer os aborrecimentos então assim eles vão vir mas se você aceitar que a vida é assim que isso é possível que a gente segue assim e sem revolta você vai ser mais feliz eu acho até que nesse ponto aí quando a gente fala de aceitar a primeira vez que a gente falou sobre isso eu me lembro da gente falando sobre isso há um tempão dá uma sensação assim para quem está ouvindo a primeira vez dá uma sensação de muita passividade tipo assim eu tenho que aceitar a realidade então quer dizer a pessoa vem me esculhamba e eu tenho que aceitar essa realidade não é disso que a gente está falando a gente está falando de aceitar a realidade no sentido de não julgar essa realidade como sendo péssima ou maravilhosa a todo momento para a gente não ficar nessa questão da reação que ela traz desse julgamento de ser certo de ser bom não é isso é assim a realidade ela é a realidade né ela pode tem uma figura que eu acho até que eu já postei ela há um tempo no meu Instagram que é de uma menininha e um menininho num pódium assim tem o 3, 2, 1 aí o 1 que está no mais alto está chorando e a que está no terceiro lugar comemorando porque chegou em terceiro lugar isso me diz muito do que é do que a gente está falando que é olhar para a realidade né sem julgar a realidade no sentido de isso é ruim isso é péssimo mas olha só estou sofrendo não é assim tá a realidade é a realidade ela pode ser péssima para um e pode ser maravilhosa para o outro depende muito da nossa percepção a respeito disso e eu acho que é disso que você está falando aceitar a realidade no sentido de tá é terceiro lugar né no caso desse figurinho é terceiro lugar é terceiro lugar e é bom por quê e é ruim por quê e o que é que significa isso porque isso é tudo construção da pessoa né é tudo uma reação da pessoa diante disso isso e assim e lidar com a frustração mesmo né aceitar imperfeições aceitar natureza quer dizer a gente vem a gente nasce a gente está em eterno desenvolvimento a gente não nasce pronto a gente não tem conhecimento de tudo a gente está aqui e vai ser um aprendizado contínuo até o final da vida a natureza vai ser implacável tudo vai cair um dia todo mundo vai falecer essa aceitação até olhar para a natureza e perceber isso né e perceber os animais as plantas né e e e essa limitação nossa e que está tudo certo é que dá uma diferença por isso que antigamente os filósofos é é Sócrates Platão eles colocavam que a felicidade está na sabedoria né então você não devia trabalhar muito você devia ficar é com o tempo ósseo para ficar é louco brando tendo sabedoria porque você ia ser mais feliz por quê? porque quando você tem uma compreensão de vida de existência é mais fácil ser feliz né é essas essas questões prazerosas imediatas comprar comer sexo é bebida e tudo mais eles vão vir mas eles não vão ter sustentação vai ser sempre um buraco vazio vou ter que sempre consumir mais comer mais beber mais né vai ser um buraco sem fundo então assim a verdadeira vamos dizer assim pra mim a verdadeira felicidade é a compreensão sobre a vida tanto que você fala assim que aquele pessoal é muito espiritualizado eles sorriem por dentro né eles têm um sorriso de paz de sustentação né porque eles compreendem a existência né compreendem um pouco mais a existência e isso é muito importante então buscar isso essa compreensão de si mesmo a aceitação de si mesmo né isso faz muita diferença beleza Renata o que que foi eu vou te fazer responder viu qual o maior desafio para que esse movimento seja realmente incorporado pelo indivíduo esse movimento o que de ela pode ter mandado essa pergunta no momento tá falando de alguma coisa e aí ficou mas vamos lá talvez seja esse movimento de florescimento né pois é então assim você tem que buscar trabalhar esses cinco elementos tá trabalhar as emoções positivas né que a gente já falou um pouco aqui é trabalhar o significado do que você faz entender como que você serve na vida para o que você serve né a quem você pode funcionar então assim você eu no meu caso eu sou filha mãe irmã esposa profissional então em tudo isso eu posso ter uma missão significado sentido para mim né amiga né então buscar o significado buscar a realização ou seja onde que o teu potencial é bom né eu sou bom em que assim todo mundo tem algum talento né tem até numa palestra que eu fui sobre psicologia positiva que eles falaram muito isso de você sempre encontra né você sempre encontra algum aspecto oi Cris é você sempre encontra aspectos positivos é em você mesmo e talentos seja para cozinhar seja para sorrir seja para divertir seja porque você é engraçado então utilize isso né o seu potencial para se realizar e tem uma coisa muito importante gente as relações sociais positivas né ter boas amizades ter boas relações eu não estou falando em quantidade porque às vezes a gente se perde um pouco nessa coisa de internet da gente ter mil pessoas conectadas e amigas e não é isso né é ter relações verdadeiras de intimidade as relações positivas boas segundo alguns estudos da psicologia positiva elas influenciam uma geração para frente então se eu tenho vizinhos positivos eles me influenciam e eu ainda influencio outras pessoas né ela é contagiosa a emoção positiva né morar num bairro onde tem muita gente triste deixa a gente mais triste trabalhar num lugar com muita gente infeliz deixa a gente infeliz né ela é contagiosa então é muito importante a gente ter pessoas próximas que estejam num estado bom de humor de bem estar então procurar essas relações e essas relações são importantes pelos dois aspectos quando a gente não está bem que a gente precisa de ajuda né ter amigos vai ser confortante vai ser importante vai nos ajudar mas vai ajudar também quando a gente está feliz porque quando você tem uma notícia boa e você tem com quem compartilhar você fica duplamente feliz quando essa pessoa está feliz você relembra teus motivos e fica feliz de novo então ele potencializa o teu bem estar né as relações sociais positivas é isso você estava falando aí de todo mundo tem um talento todo mundo é bom em alguma coisa e eu ouvi ontem de uma pessoa que estava me falando assim eu tive uma coisa que mudou eu tive um insight que mudou minha percepção a respeito da minha compreensão a pessoa estava em um estado muito deprimido muito triste e tudo mais até que ela numa percepção a respeito disso ela falou assim cara no que eu sou bom no que eu posso sabe me admirar né de olhar para mim e falar pô nisso eu sou bom eu sou bom em ser eu mesmo e eu achei isso muito legal porque nisso essa pessoa encontrou um fio ali para mudar de estado mesmo saiu daquela eu até brinquei na minha esquina eu falei assim nossa eu vi uma nuvem em volta de você de sempre uma coisa um ranço e agora não eu vejo mais leveza eu vejo mais alegria eu vejo mais positividade nas suas colocações e tudo mais e aí essa pessoa estava falando isso eu consegui quando eu tive esse insight que às vezes a gente fica procurando por modelos que a gente tem ah mas fulano é ótimo em fazer isso ah mas ciclano não sei o que tá mas nós somos diferentes nós temos alegrias diferentes nós temos percepções diferentes e habilidades diferentes o que significa que você tem um potencial que você talvez desconheça que você possa desenvolver outras coisas mas inclusive em ser você mesmo né só você é você mesmo e você é o melhor em ser você mesmo e isso pode te trazer uma alegria né e aí inclusive falando assim olha a partir dessa percepção me veio uma música na cabeça e me veio uma alegria uma coisa assim que mudei fiz uma mudança mesmo de estado definitiva e então assim acho que a gente talvez por isso que eu falo que talvez o autoconhecimento seja o caminho mais bacana de se seguir que é assim conheça teste experimente coisas diferentes experimente fazer uma coisa diferente porque às vezes você vai encontrando essa alegria esse momento de prazer de relaxamento de satisfação é uma combinação né que a gente já sabe que não é só isso mas é uma combinação disso tudo em várias coisas diferentes e quanto mais você explora isso mais situações mais coisas mais afazeres mais habilidades você pode criar pra experimentar esse estado de alegria e de felicidade do ponto de vista da psicologia positiva é isso olha o que que eles falam que pra mim muda muito da perspectiva da psicologia né até então em vez de você investir nas suas nas coisas que você tem dificuldade pra você corrigir né invista no que você já é bom porque aí você vai se tornar ótimo né extraordinário no que você é bom e alguns estudos até falam sobre isso mesmo assim casos específicos né crianças às vezes numa escola que ela tinha dificuldade com matemática e ficava lá se matando pra estudar matemática e resolveram então investir na criança no que ela já era boa e aí ela se tornou tão boa tão mais confiante que ela foi capaz até de aprender as coisas onde ela tinha dificuldade né melhorar em matemática então assim isso é muito importante ter que olhar é muito importante né isso aí talvez traga aquilo que você falou né como a pessoa como a pessoa pode ser criança ou adulto enfim começa a perceber que ela é capaz que ela é merecedora que ela é feliz que ela realiza isso vai atingindo as outras áreas né as outras as outras coisas que talvez tinham uma dificuldade muito maior porque ela não conseguia se perceber numa crença né ter essa esperança de olhar e falar assim não talvez eu possa assim fazer eu sou capaz sim e aí isso melhora ela como um todo né assim ela consegue talvez ampliar essa percepção de capacidade e tudo mais de realização para outras áreas ela não vai ser maravilhoso naquilo que ela tem uma grande dificuldade mas talvez facilite ela a aprender outras coisas ou a superar algumas dificuldades que ela já tenha né e quando você está mais confiante né tudo fica mais fácil quando você acredita em você isso ajuda a te resgatar né a te dar confiança né coloca outra deixa eu ver se tem mais perguntas aqui porque tem algumas que estavam assim só tipo o microfone não estava funcionando ó tem um agradecimento da Su Ah bonitinha Manda beijo Obrigada Gente não sei se Obrigada a você As pessoas aqui não sabem mas a Su foi babada gente tá a minha babá e a babada já ouviu Ela continua se apresentando como nossa babá a gente deixa que ela tenha esse direito Fofa Amo Tá Então assim Ah eu tô vendo um monte de gente conhecida aqui que legal é falar desse tema de florescimento então tem várias coisas aí que a gente pode pensar em fazer por si mesmo assim né Então a gente falou sobre as relações positivas né ter mais relações positivas e aí a gente tá falando de relações verdadeiras né autênticas onde você é transparente você é você mesmo porque pra você ser transparente inclusive você tem que ter se aceitado muito bem né e aí você é capaz de se mostrar pra alguém como e criar esse vínculo real né assumir sentimentos verdadeiros assumir sentimentos positivos né quando você tá nessa conexão com você mesmo né então as relações positivas pra mim é um aspecto que a gente tem muito como correr atrás né como investir as emoções positivas a gente tem aí exercícios da psicologia positiva por exemplo um exercício comum que a gente vê em vários estudos que é muito legal da gente pensar em fazer é o da gratidão né fazer um pote onde você põe lá todo dia um motivo pelo qual você é grato mas não é motivo assim que a gente inventa não é motivo que você vai lá meditando em você mesmo e encontra um motivo real do porquê você tá feliz né satisfeito hoje com alguma coisa porque você tá grato né por estar ali por estar vivo né por ter a oportunidade de experienciar a vida então isso é importante da gente encontrar e colocando diariamente depois num dado momento você vai lá abre e se lembra né daqueles motivos então esse é um exercício que faz diferença porque a frequência da gratidão o hábito da gratidão ele ele faz diferença na vida das pessoas é um outro aspecto que a gente pode pensar é o significado né encontrar encontrar verdadeiros encontrar um sentido para aquilo que você faz para as coisas que você constrói isso mesmo que seja simples mesmo que seja uma coisa simples assim o porquê que eu quero porquê que eu faço o que eu faço em que que eu estou contribuindo né eu contribuo com o que né mesmo que seja uma construção muito maior e até da sua perspectiva pareça pouco mas é cada beija-florzinho que leva uma gotinha né ajuda a apagar o fogo da floresta então assim você ter a sua participação saber que você contribuiu para alguma coisa né enobrece né traz um sentimento de colaboração com a vida com as pessoas e isso é muito importante é uma virtude muito importante eu acho uma coisa importante assim vai ficar salva tá eu acho que uma coisa legal assim para falar em relação a sentido também é que gente a minha mãe elogiando a gente a gente se concentra uma coisa em relação a sentido é que o sentido não assim precisa de fato fazer sentido não construir um sentido como uma coisa complexa como uma coisa assim abstrata que não vai chegar em você que é o mais interessado você não tem que apresentar esse sentido para ninguém não tem que ser bonito de ver tem que ser uma coisa que pode ser uma coisa pequena pode ser vários sentidos não precisa ser uma coisa só mas algo que realmente assim você acorda e fala cara faz tem lógica eu fazer isso porque eu vejo o sentido nisso que eu estou fazendo né quando a gente a gente tem uma coisa assim agita tem uma experiência clínica muito mais vasta do que eu que eu abro consultório fecho consultório abro consultório fecho consultório mas a gente tem abro consultório né tem experiência abro consultório pois é a gente a gente vê muito mas tanto a Gi quanto eu temos muita experiência na área de gestão de pessoas e a gente vê então muito isso aplicado ao trabalho quando a gente está falando de sentido por exemplo no trabalho às vezes a pessoa acha que é criar aquela missão organizacional macro e aquilo ali não vai chegar não vai chegar não chega nas pessoas né você tem que criar um sentido para você né por que você está aqui olha para esse caminho né o que que eu estou trilhando aqui o que que isso traz para mim por que que eu estou fazendo isso para que né em relação a quem vai vai se questionando que você chega nesse caminho e você entende por que né e aí você ali você tira motivação para fazer você tira motivação para acordar criatividade né para assim pensar diferente a respeito disso você precisa ter um sentido senão você vai ficar totalmente ausente daquilo ali né vai virar uma coisa automática e a gente não vive no automático a gente não consegue viver 100% automático a gente precisa disso isso eu acredito muito acho que o florescimento traz muito isso né e eu realmente acredito nisso uma coisa que perde o sentido você perde o gosto por fazer você daqui a pouco aquilo ali vai te trazendo muito mais sentimentos negativos e vai te amargurando ao longo do tempo vira uma tortura ao invés de virar uma coisa que pode te trazer uma alegria né é verdade então vamos fechar com as melhores práticas de o que você recomenda aí para a gente trabalhar o florescimento além desses sentimentos positivos um sentido as boas relações sociais as boas relações sociais acho que tem mais perguntas vou ver se tem mais alguma pergunta aqui pode falar tá uma outra coisa que eu acho importante é esse exercício da aceitação né olhar para a realidade e perceber tá e daí e se isso é assim e daí né isso não é o ideal será que eu posso fazer um novo ideal será que eu posso aceitar dessa forma né quanto é aquele exercício mesmo olha quando eu acredito que isso não serve que isso não é bom eu fico infeliz mas quando eu aceito que isso existe tudo bem né eu mudo a minha perspectiva sobre o que eu tô vivendo então a gente não muda a realidade mas a gente muda a forma sobre como a gente pensa sobre ela e isso muda muito é pra gente né muda muda como você acessa essa realidade né e aí como a gente responde organicamente emocionalmente a isso então faz diferença ah essa pergunta é pra você Cristiana não então pois é eu já trabalhei bastante com hipnose né a Gi sabe desse percurso aí porque o que acontece assim vou resumir aqui nesse percurso clínico eu quando me formei eu tive consultório depois eu fechei eu sempre a parte que é constante eu sempre trabalhei na área de ação de pessoas isso eu trabalhei mesmo só que no caminho eu fui assim ah isso aqui já não me fazia mais tanto feliz tão feliz porque eu no consultório me sinto muito sozinha eu gosto de trabalhar com pessoas eu gosto de trabalhar em local que tem muita gente pra trocar ideia e tal eu me sentia muito só então isso era uma coisa que pesava pra mim fechei aí depois eu fiz curso de hipnose hipnose clínica programação neurolinguística aí voltei pro consultório então já trabalhei bastante com hipnose hoje eu vejo a hipnose como um micro dentro da programação neurolinguística pra quem não sabe a programação neurolinguística surgiu da da observação e da modelagem de terapeutas ou seja surgiu no meio da psicologia e é e traz só que é como que a gente se programa ou seja como que a gente constrói nossas crenças como que a gente por que que a gente age como a gente age e ele traz alguns princípios científicos observados e tudo mais e aí eles fizeram aquela aquela reversão ou seja tá se a pessoa construiu por exemplo a pessoa se tornou fóbica né se ela construiu essa fobia como é que a gente faz pra desconstruir essa fobia na mesma velocidade porque a fobia muitas vezes ela se constrói em segundos né por exemplo no meu caso que tive fobia de barata a Renata tá aqui que ela testemunha porque ela estava no dia que eu fui que eu ganhei minha fobia de barata e depois eu fiz fiz um tratamento com PNL pra desconstruir isso e conseguir então perder essa fobia de barata quer dizer isso é a PNL é o macro e a hipnose tá dentro disso tá mas isso é percepção diferente tem gente que pensa de forma diferente tudo mais mas é um mundo muito bacana eu gosto bastante a Gi já passou já passou na minha mão na hipnose mas eu gosto bastante mas eu não atendo mais na clínica eu fechei o consultório tá vou fechar aqui essa pergunta tem mais pergunta aqui Gi tem uma a Ju perguntou pediu pra falar dos elementos dá uma repassada porque perdeu foi na hora que deu uma falhazinha só repassa os elementos aí ah tá os cinco elementos é o PERMA fala um pouquinho rapidamente sim o PERMA então são emoções positivas né ter mais a presença de mais emoções positivas do que negativas no dia é o segundo elemento é eu vou falar fora da ordem significado né ter sentido no que você faz ter sentido a sua vida ir além do que eu tô carregando esse copo de água mas eu tô levando esse copo pra minha filha porque eu cuido dela então dar sentido ao que você faz engajamento é ter fluxo ou engajamento que é a mesma coisa que é se envolver em atividades que te absorvem de tal forma que você não vê o tempo passar porque eu citei o exemplo dos artistas mas a gente tem também por exemplo gente que joga né gente que vê maratona de série né quer dizer vai ficando mais complexo eu tô naquele raciocínio e aquilo me a gente precisa ter atividades assim né eu gosto de cozinhar eu começo a fazer uma coisa e eu torno ela mais complexa pessoas que tem a paixão da vez né cada hora se apaixonam por uma atividade diferente se envolvem e aprofundam então ter isso é importante realização que é ter alcances né ter coisas que eu alcanço assumir atividades cada vez mais difíceis é aprendizagem é retorno disso né então ter retorno ter cargos mais complexos ter missões mais difíceis na vida é isso tudo vai me ajudar a me sentir cada vez mais realizado eu utilizo o meu potencial percebo isso né e o quinto relações sociais positivas ter boas intimidade né ter boas ações vão potencializar tudo isso e também no trabalho o trabalho muitas vezes supri um conjunto de coisas que a gente não tem né se a atividade é envolver atividade que faz não te desafia boas relações a sustentação já é outra é outra verdade então ó só pra como se fosse aula aqui a gente resgatando o P é de positive emotions que são emoções positivas o E é de engajamento o R é de relacionamento o M é de meaning que é sentido e o A que é de accomplishment que é realização ok beleza deixa eu ver pode falar eu acho que travou travou não ah tá aí não não são os cimentos são esses que a Ju perguntou e aí o que o autor fala Ju também que é muito importante deve alcançar isso a vida não deve te dar as coisas assim de mão beijada porque é o que ele chama felicidade autêntica que foi o conceito anterior desse autor ele falava assim se você tem prazer assim porque você tá lá no trio elétrico e tudo aquilo felicidade porque ele ele pode depois vir um vazio então se você você tá alcançando esses elementos por meio das suas virtudes dos seus do que ele chama de forças de caráter eu tenho psicologia positiva eles estudaram 24 forças que a gente tem né de amar de perdoar que a gente pode ter né cada um tem num nível diferente essas forças é e quando você alcança esses elementos você contribui pra isso né você você traz por meio dos seus potenciais isso é tá florescendo é como se você tinha ando tendo o seu melhor no melhor é no melhor contexto né uma vida ótima que ele chamaria de uma vida ótima né de ser vivida é um exemplo bem raso aqui mas só pra eu acho que quando você tava falando me veio a cabeça é aquela coisa assim uma coisa é você sei lá ganhar dinheiro dos pais eles te dão aqui uma nota de 50 reais como mesada sei lá o que outra coisa é quando você começa a trabalhar você ganha o seu primeiro salário você sabe que aquilo ali foi foi o fruto da sua realização você conquistou e tal é outro assim tanto que até pra gastar você fica mais nossa talvez isso aqui porque foi quer dizer é um sentimento mesmo e é uma coisa muito forte né eu sei que não é um exemplo que pegue tudo aqui do que você falou mas demonstra um pouco isso assim né você ver você se realizando e você alcançando aquilo ali os seus objetivos com um um rumo com um sentido tendo esse suporte esses relacionamentos né como que isso pesa a gente que trabalha aqui com um contexto de trabalho sabe o quanto relacionamentos sociais pesam às vezes a pessoa deixa de trabalhar num local ou sai de uma empresa ou demais não pelo emprego em si pela tarefa que ela faz mas pelos relacionamentos aliás às vezes não né gente a grande maioria das vezes quando a pessoa sai que ela decide é muitas vezes a maioria das vezes é mesmo a questão do relacionamento que demonstra que um contexto com relacionamento ruim realmente é prejudicial né assim você não consegue você não tá me ouvindo mas eu acho que as pessoas estão ouvindo vocês estão ouvindo gente? Vocês estão ouvindo? Gi fala aí pra eu ouvir você deixa eu ver se cortou o seu também não tô te ouvindo não enfim a gente também já tá indo pro final eu vou eu vou te desligar e ligar de novo pra você pra gente ir fechando essas ideias vocês tem mais alguma pergunta pessoal que vocês queiram enviar pra gente responder aqui pra gente fechar essa live que eu acho que também ficou massa agora sim Gi agora tô agora tá conectou de novo voltou pro corpo minha filha vamos fechando aqui chegou mais porque tem algumas colocações aqui que não são perguntas e agradecimento e tudo mais eu vou passar pra não ficar muito cheio aqui na live aí ó não tão ouvindo agora agora não tá ouvindo eu tô ouvindo agora eu também tô te ouvindo bem aqui diz que que tá acabando também a live não sei porquê não sabia que tinha tempo contado mas enfim Carol voltou o som pra mim voltou é pra mim também eu acho que sim vou salvar vai ficar salva tá vai ficar lá disponível no meu no meu perfil por 24 horas e eu vou gravar pra poder salvar porque eu acho que teve coisas aqui muito 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 legais Gi Oi quer acrescentar mais alguma coisa mana não eu acho que eu acho que é isso eu acho que a gente tem a gente tem umas ideias aí que são interessantes da gente pensar quando você falou né de fazer uma live eu não sou muito adepta né ao mundo virtual assim tenho não tenho muita prática né gente se cair porque tá aparecendo uma mensagem aqui pra mim mas se cair a gente volta tá pra finalizar porque tá aparecendo uma mensagem que tá acabando não sei porquê não é a gente é mais tímida gente realmente eu falei assim mas o que né falar sobre o que exatamente mas esse é um assunto que é muito interessante sempre que a gente conversa sobre bem estar felicidade sempre vem né muitas ideias né sobre como trabalhar isso na gente mesmo eu acho que é sempre um aprendizado pra cada pessoa que tá escutando a gente sempre que tem